Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer hoje a pedido de muita gente, tem muitas amigas pedindo, sabe? Chama-se Beliscão, é aquele enroladinho de goiabada, todo mundo gosta, muito bom para vender, tá? E a minha receita é muito gostosa, que ela é de nata, sabe? A massa é de nata, então é muito gostosa, gente, muito gostosa, muito fácil de fazer, tá? Então eu vou dar essa receita, tá bom pessoal? Tem muita gente pedindo aqui mesmo, viu? Então aqui, ó, eu vou fazer, gente, meia receita, meia receita eu vou fazer, então, mas eu vou passar, vou ler para vocês a receita completa, só que tem muita gente, que às vezes eu estou fazendo meia receita, eu explico, gente, eu vou fazer meia receita, receita, mas os ingredientes eu vou dar da receita completa, então as pessoas ficam perguntando, ô, 8 colheres de açúcar, a senhora põe só 4, então, gente, assiste meus vídeos, assiste os vídeos todos, assim, até o final, para vocês entenderem bem a receita, tá bom? Então, aqui, gente, essa receita é muito fácil, ó, são dois ovos, estou colocando um, porque eu estou fazendo meia receita, tá pessoal? Dois ovos, dois ovos, uma colher de margarina ou manteiga, tá? Margarina pode ser manteiga também, é uma colher de manteiga, tá? E duas colheres de açúcar, aqui já está incluído a pitada de sal, tá? E uma xícara de nata, aqui parece uma xícara, mas é meia, tá? Tá? Porque eu estou fazendo a metade, é uma xícara de nata, xícara de chá, a xícara de chá, gente, é o seguinte, as pessoas ficam, Ah, mas a senhora não pôs o tamanho da xícara, eu ponho xícara de chá, é a que você tem em casa, tá? Ela pode ser de 200 ml, ou ela pode ser de 240, 250, é assim, pessoal, Se você tem uma xícara de chá, ela é de 200 ml, não tem problema, é uma xícara de chá, você começa com ela no começo da receita e vai até o final, então não tem problema, se a minha é 240 e a sua é 200, não tem problema, viu pessoal? O problema é você começar com a xícara e ir com a mesma até o final da receita, tá? É isso que eu explico, sendo de chá, que eu ponho lá a xícara de chá, as pessoas perguntam nos comentários, mas que tamanho que é essa xícara de chá? É 200, é 240, não importa, é a que você tem, tá? Tá? Sendo de chá é a que você tem em casa. Aí gente, ó, agora eu misturei bem, tá vendo? Misturei bem, agora eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo que são... É, aqui na receita é duas xícaras e meia, mas sempre vai mais um pouco, viu pessoal? Porque aí depende do tamanho do ovo, depende se a nata tá mais líquida, né? Então é isso aí, tá pessoal? Não preocupa se for mais farinha, não preocupa. Viu? Geralmente vai mais sim. Na receita tá duas xícaras e meia, mas tem vezes que eu faço, vai três xícaras e meia. Viu? Então não tem uma quantidade certa de farinha nessa receita. Porque depende muito dos ingredientes que vai, tá? Que a gente coloca. Tá bom pessoal? E aqui, ó, tem uma colher de fermento em pó pra bolo, tá? Ó. Viu? Essa receitinha é muito boa, essa receita é gostosa, porque a nata dá um sabor, né pessoal? A nata dá um sabor maravilhoso. E se você não tem nata, que a nata já é mais difícil, eu tenho nata porque eu mesmo junto a minha nata. Eu compro o leite da roça. Eu gosto de leite da roça, sabe? Aí eu fervo o leite bem fervido, deixo esfriar, deixo formar a nata e tiro. Então a minha nata é eu mesmo que faço. Então, se você não tem a nata, o creme de leite é a nata, viu pessoal? Pode ser o creme de leite caixinha. Mas aí se for de latinha, é sem o soro. Se você colocar o soro, até pode. Se você colocar, aí vai muito mais farinha, né? Aí vai render bastante o bolachim. É, é, beliscão, viu? Pessoal, olha a massa pronta. Ó, a textura dela, que beleza. Olha só. Ó. Viu? Não precisa untar forno, viu gente? Porque ela já é de nata. Então não precisa untar forma, não. Aí agora, gente, vamos deixar ela descansar uns 15 minutinhos. Viu? 15 minutinhos a gente deixa descansar pra abrir a massa, tá? Ó, pessoal, a goiabada tá cortadinha. Só que aqui, ó, vivendo e aprendendo. A gente ensina e aprende. Me ensinaram a passar os pedacinhos de goiabada na farinha de trigo. Ó. Olha aí que beleza. Tá vendo? Olha os pedacinhos, ó. Tá vendo? Ó. Passei farinha de trigo nos pedaços. Viu? Porta de tirinha, tá, gente? Aí, daqui a pouquinho, a massa vai tá... Vai tá no ponto. Já abri, tá bom? Pessoal, ó. Eu tô abrindo a massa, tá? A massa já descansou. Tá vendo, pessoal? A gente abre. Agora eu vou acertar ela assim, ó. E cortar os quadradinhos, tá? Ó. Ó, pessoal. Vou cortar de quadradinho, viu? Ó. Ai, pessoal. Meu cortador soltou aqui, mas eu já coloquei. Ó. Agora, eu coloco a goiabada. Enrola a goiabada assim, ó. Ó, pessoal. Tá? Ó. Viu, gente? Faz aí que é muito bom. Pra vender, então, nem se fala. Tanto que vende, tá? As pessoas gostam de coisa boa, né, gente? Muito bom, muito gostoso. É uma massa saborosa porque ela é de nata. Né? Então, ela é bem gostosa. Porque tem umas massas, gente, que não tem gosto de nada. Você sente só o doce da goiabada, só o gostinho da goiabada e não sente o gosto da massa. E essa não, ela é de nata muito saborosa. Tudo que vai nata e creme de leite é bom, né, pessoal? Pelo menos, eu acho. Né? Vou enrolar mais aqui e mostro pra vocês. Pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Por que que chama beliscão, né? Chama beliscão porque você põe a goiabada aqui, ó. Enrola de quininha, assim, ó. E no final, você dá um beliscãozinho pra fechar a massa, ó. Viu? Por isso que chama beliscão, pessoal. Você dá um beliscão na massa pra ela não abrir, tá? Ó. Enrola, chega no fimzinho, você dá um beliscãozinho, ó. Um apertinho, tá? Muito gostoso de fazer. Né, pessoal? Tem que ter calma, paciência. Que ele é pequenininho, ó. Beliscão, tá? Pessoal, ó. Vou pôr no forno agora. Forno a 180 graus. Ele assa muito rápido, viu? 20 minutinhos, tá assado. Tem que ficar de olho pra não queimar, tá bom? Pessoal, o beliscão tá pronto. Olha que beleza. Eu fiz meia receita só, viu, pessoal? Tá? Ele rende bem, viu? Ó. Meia receita deu bastante. Tá? Olha que delícia, ó. Tá quentinho. Olha. A massa quebra, ó. A massa parece assim. Uma massa amanteigada. E é mesmo, né? Porque é de nata. Muito bom. Olha aí. Ó, pessoal. Quebradiça. Olha. Que crocrante, ó. Olha que delícia. Olha. Faz aí, pessoal. Faz aí que é muito bom. Tá? Quem me pediu, tá aí, gente, a receita, tá? Receitinha boa. Fácil de fazer. Econômica. Gasta pouca coisa, né, gente? Olha. Eu faço assim, pessoal. Eu pego 200 gramas. Peso. Põe no saquinho. E vendo. E vendo. Estou vendo a 7 reais, 200 gramas. Tá? Então, aí na sua região, você que sabe. O seu preço, né? Aí. Muito bom. Muito gostoso. Quem me pediu, graças a Deus, eu fiz. Eu gosto de... Quando a pessoa me pede, eu gosto de fazer rapidinho. Tá? Não gosto de deixar a pessoa esperando, não. Então, pessoal. Por hoje é só. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço. Fiquem todos na proteção divina. Viu, gente? Fiquem todos com Deus. Tchau. Bye.